E aí, gente? Eu ouvi falar de um filme e não acreditei, porque eu pensei, não, nenhum filme vai falar sobre isso, assim, né, tipo o ápice da bizarrice, mas enfim, sim, esse filme existe e foi bem difícil de encontrar ele na internet, assim, porque eu acho que é um filme que não tá vindo muito pra nós, pelo menos eu descobri em outros canais de filmes no YouTube, porque eu nunca tinha ouvido falar, e isso que tem atores que eu conheço, que é o Devorar, ou o Swellow, de 2019. É um filme muito esquisito, que trata de um tema muito, assim, difícil, então esse meu vídeo eu vou falar, já que é um filme, assim, bem pouco conhecido pelos brasileiros, eu vou fazer meu vídeo, primeiro eu vou contar, tipo, a premissa do filme, depois eu vou contar mais ou menos o que acontece e depois eu vou dar bastante spoiler e explicar o filme, então, quem não quiser escutar até o final, eu entendo. E o filme começa com uma dona de casa, assim, e ela tá ali, na dela, fazendo, tipo, a vidinha dela, que é a Hallie Bennett, então, ela tá ali, uma baita atriz, tipo, uma mulher típica dos anos 50, mas esse filme, um detalhe, ele passa em 2019, assim, ele passa agora, então ele é muito estranho, porque, sinceramente, assim, vocês começam a assistir o filme e parece anos 50, só que eu gosto muito de coisas vintages e tal, né, só que esse filme traz o lado, assim, machista, o lado ruim daquela época, porque, então, ela tá ali, uma mulher, nos anos 50, arrumando a casa, ela não atrapalhava e o marido fazia questão de mostrar pra ela que não respeitava ela como pessoa, como se ela não fosse nada, ela só servia pra arrumar a casa e fazer o que ele quisesse. Então, o filme começa, assim, com uma família bem rica e mostra tudo que eles têm, assim, dá pra ver que o cara é um filhinho de papai e tal, eles têm uma empresa e ela é feliz, é isso que dá pra ver no começo do filme. Então, ela tem ali a vida fútil dela e a estética do filme é impecável, assim, é impecável. As cores são todas tons pastéis, assim, pra mostrar muito azul, pra mostrar uma certa frieza. Não, 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 não. De não ter emoções, assim, de não poder se mostrar. E sempre que ela fala alguma coisa, ela fica se segurando, assim, ela nunca expressa a opinião dela, não tem uma opinião. Ela tenta meio que agradar os outros, assim. Então, acontece isso, essa é a premissa do filme. E ela engravita, ponto. E o desenrolar do filme vai acontecendo algumas coisas que essa mulher parece que pra lidar com certos problemas dela, que a gente vai descobrindo ao longo do filme, ela desenvolve aquela doença que algumas grávidas desenvolvem, que é a pica malácia, que tem vontade de comer coisas, assim, estranhas, como um prego, uma bolinha. E ela adora mostrar ela comendo uma bolinha de gude. Então, ela vai no banheiro, pega a bolinha de gude e ela vai comendo essas coisas, assim, parece que pra preencher um vazio dela. Esse filme é completamente, assim, pra psicólogos também. Mas ele é muito bom, porque aborda aquela coisa de eu vou digerir aquilo ali, sabe? Então, tudo que acontecia com ela, ela pensava, ai, preciso comer alguma coisa pra digerir. Ela digeria e aí era muito estranho, assim, ela ingeria pra digerir, no caso. Era o que ela sentia, assim. E, então, eles descobriram isso e resolveram levar ela pra um, uma, terapeuta, assim, né? Só que era comprada deles, ela não tinha sigilo total como uma médica deveria ter. Então, ela começa a contar coisas e ela não entende muito bem o que que isso tem de mais. E o marido dela começa a mostrar o quanto ele despreza ela, assim, que é muito estranho, é muito perturbador isso no filme, porque ele parece gostar dela, mas, ao mesmo tempo, ele despreza e não tá nem aí pra ela. Parece que ele só se importa com o filho que ela tá ali na barriga, né? Então, é bem tenso, assim. E o jeito dela lidar com todo mundo, porque a família dela é bem distante, ela praticamente só tem a família do cara, que é muito rica, né? Então, torna uma situação muito estranha. Só que o que torna mais, assim, bizarra é quando essa terapeuta chega no ponto da família dela e ela descobre que ela foi fruto de um aborto, que ela já sabia disso. Mas aí ela contou pra terapeuta e aí várias lâmpadazinhas acenderam, assim, hum, então é por isso que ela tem algum problema com, assim, complexos. Então, isso aí já foi desenvolvendo o filme. E o filme, assim, tem várias partes, porque tem a parte que ela é feliz com o marido dela, tem a parte que ela começa a descobrir ali que tá grávida e começa a ingerir as coisas e passar por aquele momento. E tem a terceira parte, que é a parte mais louca, assim, do filme. Que, realmente, essa parte me deixou, assim, de queixo caído. Agora eu vou passar pra terceira parte, que eu vou dar spoiler total. Então, tchau pra alguns. Então, essa família começa a ver, assim, que ela não para de ingerir. Ela bota um enfermeiro pra ficar com ela 24 horas e ela não para de ingerir coisas. E ela já foi pro hospital, fez cirurgia pra tirar pregos e alfinetes. Dá uma agonia horrível. Mas a agonia que mais dá é quando ela pega uma terra, assim, e ela fica olhando, dá vontade, assim, de dizer, meu Deus, né? O que que tu quer com isso? Enfim. Mas, então, a família e o marido resolvem internar ela num hospital psiquiátrico até o final da gravidez. E seria sete meses. E ela não teria contato com nada, nem celular, nem nada. E o cara disse, ah, ou tu aceita isso, ou a gente se divorcia. E ela, como nunca ninguém dava bola pro que ela queria ou pensava, ela assinou. Mas ela entrou em choque, assim, que o enfermeiro resolveu ajudar. Não, eu vou ajudar essa guria. E ela fugiu. Então, ela começa a fugir. Mas eu pensei, ah, vai ser um clichê, né? Porque ela tava lá no meio da estrada pedindo carona. Óbvio que vai passar a pessoa ali e vai achar ela. Não. Ela foge, realmente. E foge pra vários lugares, assim. E até o cara liga pra ela e diz, o que que tu vai fazer? Tu não é nada. Tu não sabe fazer nada. Só eu que posso te sustentar. Então, era muito, assim, uma relação horrível, assim, de... De possessiva mesmo. Uma relação tóxica, né? E ela vivia naquilo ali como se fosse muito feliz. E dava pra ver, assim, que ela era uma pessoa triste que fingia estar sempre bem. Típica mulher dos anos 50, assim, dos filmes que aparecem sempre arrumadas, sempre prontas pra tudo, né? Mas... Então, ela foge mesmo grávida e acha um pouco de terra e leva pra um hotel e come a terra. E tenta falar com a mãe dela, explicar, e a mãe dela dá as costas pra ela. Isso aí eu achei muito triste, assim, porque é uma pessoa completamente sem ninguém. Mas ela encontra o pai dela, que ela tinha, tipo, um... Ela tinha uma coisa, assim, com o pai dela, de conhecer o pai dela, mas... Ela não parecia ter, assim, um sentimento ruim porque ele fez aquilo com a mãe dela. Ela parecia ter uma adoração, só que aquilo ali era o inconsciente dela, né? Então, eu achei muito legal porque o pai dela nesse filme é o Dennis O'Hara, que é o do American Horror Story, né? Pra quem não sabe, pra quem não sabe, né? Então, ele é um baita ator e ele foi o pai dela nessa série. E ela simplesmente entra numa... um aniversário que tá tendo, que é da filha dele. Simplesmente, assim, entra e invade, assim, e começa a se infiltrar, como se estivesse ali. E fala pra ele, não, eu sou a tua filha e tal, tu lembra da fulana lá que tu estuprou. Então, é muito tenso, mas dá pra ver, assim, que ela vai se empoderando. Ela muda. É uma coisa, assim, sensacional a mudança que ela tem durante o filme. E a atmosfera do filme é diferente. Mas o final é mais surpreendente ainda porque tu pensa, ah, não vai terminar assim. Mas termina. Só que é interessante porque o filme começa com uma estética toda arrumadinha, assim, anos 50, ela sempre é impecável. E quando ela foge de lá, ela começa a se vestir normal, assim, bem até largada, assim, com roupas que, assim, parecem dessa época mesmo, no caso. E ela vai no shopping, come fast food ali, coisas que não dá pra imaginá-la fazendo naquela outra época. E ela pega uns remédios, ela vai numa médica, ela pega uns remédios e descobre como abortar o filho. E ela vai num banheiro, aborta o filho, olha o filho saindo ali, né, tipo sangue ali, e sai do banheiro. E o filme termina assim. Então, é incrível porque daí o filme começa a aparecer um monte de gente entrando no banheiro e saindo pra ver o quanto a pessoa não sabe o que tá acontecendo na vida do outro, né. Era essa a ideia deles mostrarem, assim, ah, várias pessoas entrando no banheiro depois de ter acontecido aquilo muito bizarro. e o quanto ela mudou. E no final ela ainda olha no espelho e dá um sorriso, mas é um sorriso verdadeiro dessa vez. Então, é um filme, assim, pra mostrar a libertação praticamente, assim, feminina. É um filme muito feminino, que eu não sei se os homens vão se identificar. Mas é um filme bem feminino, assim, porque é uma coisa... É a importância da liberdade da pessoa, né, e o quanto a pessoa se deixa, às vezes, levar. Então, pensar que ela vivia naquele lar abusivo, parecendo ser feliz. Nem ela sabia se ela era feliz ou não, mas não era. E depois ela descobre a felicidade na liberdade, assim, muito tenso. O filme é muito bom. Realmente, assim, eu não imaginava que seria tão bom. E ele tem a Elizabeth Marvel, que é a mãe do noivo dela. Que ela fez o Law and Order também. Ela fez advogadas. E tem o Austin Stowell, que é o marido. Eu nunca vi filme com ele, mas eu acho que ele pode até ter feito algumas séries, eu acho. Então, realmente, assim, vale muito a pena assistir esse filme, principalmente pras mulheres e, claro, pros homens também. Mas, principalmente, pros mais sensíveis. Então, assistam. A circulação, queiram a minha cabeça. Fotos. 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 Eu estou aqui. É! Fotos. F ontem celestial. عندي? Fotos. 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 I did something unexpected today.